Agora nós vamos falar sobre um problema que deixa todas as mulheres preocupadas. Todas nós nos preocupamos, pelo menos uma vez por ano, fazemos os nossos exames, porque o câncer de mama é um vilão. O câncer de mama é um problema muito sério na vida da mulher, porque ele incide em uma faixa etária em que a mulher ainda é extremamente produtiva. Então é um problema muito sério. E ele, o câncer de mama, se ele é diagnosticado mais tardiamente, a possibilidade de cura é menor. Então quanto mais precoce o diagnóstico, maior a possibilidade da mulher se curar, dela fazer uma cirurgia conservadora, uma cirurgia que vai preservar mais tecido mamário, que vai ser possível ter um resultado estético melhor. Então é muito importante o diagnóstico. É um problema muito sério, sim. O câncer de mama é mais frequente a partir dos 50 anos. Mas ele pode surgir em qualquer idade. A gente tem descrição de casos, inclusive nós já tivemos pacientes com câncer de mama aos 24 anos. Então são mais raros os cânceres de mama antes dos 30, mas eles também podem acontecer. É importante a pessoa, durante o banho, durante a troca de roupa, quando passa o hidratante, a pessoa sentir as mamas para ver se tem alguma coisa diferente, algum nódulo, alguma região mais endurecida, alguma região com aspecto mais inflamado. Isso é importante chamar a atenção. Mas o importante realmente é a partir dos 35 anos, fazer a primeira mamografia, tá? E depois seguir com o seu ginecologista, com os ultrassons, até os 40 anos, quando a mamografia tende a ser mais frequente, após os 40. E é muito importante o exame médico mesmo, anual. A mulher, se ela fizer algumas coisas, ela pode evitar o câncer ou isso é genético? Há como evitar ou não? Olha, o câncer de mama, um pequeno número, uma minoria, é genético. Em média, 5 a 10% dos cânceres de mama são ligados a fatores genéticos que vão favorecer o surgimento do câncer com grande frequência. Os outros 90, 95%, a gente chama de esporádicos. Então, eles não têm um fator genético conhecido, determinante. Quanto a evitar, existem medidas que diminuem a incidência de câncer, dos vários tipos de câncer, mas principalmente do câncer de mama. É uma batalha, é a obesidade, porque a obesidade aumenta a chance de câncer de mama. As mulheres que fumam também têm mais chance de câncer de mama. As que bebem também têm mais chance. Então, e uma alimentação rica em gorduras saturadas também aumenta a incidência. Obrigada, doutora Carla. Foi um prazer, Rose. Obrigada, Rose.